Vídeo de hoje aqui no Rods Online, a gente vai falar sobre aquela polêmica demissão do Cissi Deville do Poison lá em 1991. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, eu vou pedir pra você se inscrever, pra você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir pra vocês deixarem aquele bom e velho like maroto. E hoje a gente vai falar do Poison, um vídeo que há muito tempo eu já queria fazer. E como eu sei que vocês gostam dessas tretas aí no mundo do rock, a gente vai falar sobre a demissão do Cissi Deville. Cissi Deville já foi demitido algumas vezes do Poison, mas acho que a mais polêmica foi aquela lá de 1991. Mas antes de a gente falar da demissão do Cissi Deville, vamos fazer um retrospecto do Poison. Um Poison que é oriundo da Filadélfia, na Pensilvânia, e não conta com o Cissi Deville como guitarrista original. O guitarrista original era um sujeito chamado Matt Smith, que acabou saindo do Poison porque a namorada dele na época ficou grávida. E aí ele queria ter um pouco mais de segurança. O Poison ainda não era uma banda conhecida, eles não tinham contrato ainda. Então o Matt Smith achou melhor procurar um emprego convencional. O Poison queria partir pra Los Angeles, que era onde as coisas estavam acontecendo, pra tentar consolidar a carreira de músico, pra tentar conseguir o sucesso, que era o que os caras tanto almejavam. Então o Matt Smith acabou ficando. E o Cissi Deville acabou entrando por conta de um teste. Aliás, teste esse, muita gente não sabe, mas o Slash do Guns N' Roses fez esse mesmo teste aí que o Cissi Deville. Inclusive, cara, muitas coisas são contadas nesse livro aqui, Nothing But A Good Time, que ele faz um apanhado muito interessante de toda a cena hard lá dos anos 80. Então eu indico Nothing But A Good Time. Essa aqui é a versão original em inglês, mas já temos também a versão em português. Nothing But A Good Time é o mesmo nome. Dá uma procurada aí que você consegue encontrar. Então o Rick Rockets fala que o Slash fez esse mesmo teste. Aliás, eles gostaram do Slash. A única coisa que pegou foi o visual do Slash. E segundo o Slash também, que ele não estava disposto a se ornamentar do jeito que o Poison exigia. Então o Slash acabou sendo limado. O que ficou com a vaga foi o Cissi Deville. Outro aspecto interessante também, que culminou com essa demissão do Cissi Deville em 1991, é que o Rick Rockets relata, inclusive, que o Cissi Deville tinha muitos problemas durante as gravações do segundo álbum, o Open Up and Say A, por conta do abuso de substâncias ilícitas. Então o produtor, inclusive, ele relata, para fazer um único solo, os caras levaram oito horas, porque o Cissi Deville toda hora parava, ia no banheiro, se trancava no banheiro, e aí voltava, voltava dando alteração. Então eles estavam com muitas dificuldades. O Bret Michaels relata também que tinha muitas desavenças com o Cissi por conta disso, embora ele assuma que na ocasião ele estava bebendo muito, então isso aí já gerava problemas. O Cissi Deville, já desde lá das gravações do Open Up and Say A, segundo o álbum do Poison, já vinha dando dor de cabeça. E aí a gente chega na polêmica à noite de 5 de setembro de 1991, MTV Video Music Awards. O Poison estava escalado para tocar a faixa com Skinny Bop, que era o último single, então estava tudo certo. Cissi Deville, altamente alterado, claramente alterado. Inclusive ele já tinha feito uma inserção durante o Video Music Awards, dá para ver notoriamente alterado de substâncias ilícitas e outras coisitas, mas... E aí na hora de tocar a Skinny Bop, quem fez a apresentação da banda foi o Arsenio Hall, a banda entrou tocando e o Cissi não queria tocar. Ele não queria tocar a Skinny Bop, ele queria tocar outra faixa. E aí teve aquela desavença, não, nós vamos tocar a Skinny Bop. E aí os caras entram no palco, foi aquilo lá que todo mundo viu, o Cissi Deville para de tocar, o Poison ainda faz a introdução da Let and Play, E aí segundo as declarações que o Cissi Deville fez depois, ele se confundiu, porque o Bret Michaels cita a música Talk Dirt To Me, que é uma expressão que ele usa com o público, Cissi Deville se confundiu e puxou a introdução da Talk Dirt To Me, e a banda acabou avançando. Lembrando também que o Arsenio Hall, ele mesmo ficou sem entender o que estava acontecendo, ele apresenta a banda uma segunda vez, e aí a gente teve toda aquela pataquada também, que a guitarra do Cissi Deville foi desplugada. Cissi Deville foi desplugada. Detvez, eles precisam dari de uma introdução, certo? Eu vou dar alguém de uma지, Poison! O que é que é lembre-le que cissi de fazer Let's Play, e somb as奏就iaこれ estenho, Cissi Deville faça o D dentro. Estão no mood hoje em dia? O que é que é que você entende a gente? Resumindo, inclusive tem um vídeo recente no Instagram do Brett Michaels que eles fizeram até uma animação bem interessante que ele conta essa situação aí do VMAs de 91 os caras saindo do palco, o Cici Deville fala alguma coisa pro Brett Michaels o Brett Michaels diz que não entendeu e aí já vira pro Cici Deville de forma meio áspera moral da história, saíram na porrada, porrada cantando troca de socos segundo o Brett Michaels, os dois rolaram e quando eles viram, eles estavam nos pés da Cindy Crawford ainda pediram desculpa, porrada cantando e aí ali, todo mundo já sabe Cici Deville foi convidado a se retirar do Poison acabou voltando cinco anos depois, em 96 depois que o Brett Michaels sofreu aquele acidente gravíssimo aí de carro depois o Cici Deville foi chamado de volta pra banda lembrando que nesse hiato aí a gente teve o Richie Codson que saiu de uma forma polêmica também Reza Lenda que saiu porque furou o olho do Rick Rocket, batera e aí depois a gente teve o Blue Saraceno que foi o guitarrista que acabou vindo pro Brasil no Hollywood Rock de 94 em 96 a gente tem a volta do Cici Deville lembrando que a carreira fonográfica do Poison ela é bem pequena depois disso o Poison gravou alguns discos nada muito relevante mas o Poison ainda mantém um status de banda gigante lá nos Estados Unidos eles estão sempre fazendo turnês de verão é uma banda bem conceituada digamos assim, dentro do segmento do hard então o Poison se mantém na ativa até hoje inclusive eles fizeram a abertura dessa turnê aí em conjunto do Death Leopard com o Monty Crew então galera, essa foi a história da demissão do Cici Deville lá em 1991 que na época foi a maior polêmica quem viveu essa época aí lembra bem dessa apresentação na MTV lembra do que passava naqueles noticiários da MTV todo mundo ligado querendo saber o que tinha acontecido então foi isso aí que rolou me diz aí nos comentários se você já sabia dessa história se você viveu essa época se você lembra dessa situação fala aí pra mim nos comentários se você não é inscrito no canal vou pedir pra você se inscrever antes de ir embora vou pedir pra vocês deixarem aquele bom e velho like maroto e a gente se vê numa próxima oportunidade valeu, fui! Tchau!